Diretamente é, restante love E aí Odila, novamente daquele jeitão Que nós tá ligado, pesadão Escuta Traquei pesadão fumando um arce Tocando Odila no som da nave E acho que o cara encosta, quero em menage Brota e se gosta, cola na grade Mais dentro do quesito que o normal Mais requerido que a roleta, que o paypal Maloqueiro, acho que tá com as patias para pau Foram fiar pra ventuxa, puxar do brau E eu descendo na quebrada com a regata do timão A siliconada, trajado, baseadão Fazendo salseira, refoada dos irmãos Rope de perversa e não cola, cê vacilou Tudo bem, conhece, pós Vendo os bico, pesa, até que cê pós Entre sempre e saio, sempre aprendendo com os fotos Sempre aprendendo com o velho ditado Que maloqueiro bom anda sem deixar rastro Pois é, acompanha aí que agora o feed Pai chustado, viu os maloca com fiat Pica com a balona no giro Agora nóis tá de esportivo O que era porque eu vim girar Tempo passa, muda fatos Nói já cansou de chorar Vou forgar em todos os lados Deixa o foguete furar Os menor tá avançado Chutando onde passa E a linda pede contato Cê batido no comando Que tinha na Rádia No giro louco de mal Aventura semanou Vai seguir nossos planos Calculando no paypal Com dólar na balutando Pra nós isso tá normal Hoje nos traz de amor bonitos Pois é, quem diria Nós tamo rico, peixão Um camarote do vitri Taste, 20k de puta e whisky Tava jogando cara Jogando pra cima sua roupa Pegou o decreto com a minha gata Fala no ouvido, safa Pois é, acompanha aí que agora o feed Pai chustado, viu os maloca com fiat Pica com a balona no giro Agora nóis tá de esportivo Pois é, acompanha aí que agora o feed Pai chustado, viu os maloca com fiat Pica com a balona no giro Agora nóis tá de esportivo Tranquilinho, novo e contando uma beira Nós é midi, elas gostam Mas tem umas que odeiam Sei que é foda de aceitar O menor de Panameira Numa douto pantamar Numa caçando sereia E sexta-feira O menor parte pro jet Com a camisa do timão Na face, score e red Puxando a frente com a voz Como que elas não esquecem Na cena nóis tá feroz Faço a cota e cava o cheque Não aceita facilitar Quer viver a minha vida Jogado na favela Ninguém dava nada Dois anos depois tô de novo e na gira Interesseira Não passa perna e malandro Falando que é o trampo Mas já te vi na escândalo Se viu nós por aí O disfarce na régua Picada de quebra De na vizera Tu chapa o peão Mas não vai ver Nós conta mais moeda Nem correr pela quebra Com troco pra pegar o busão Hoje no esporte Tô bem mais confortável E na luta do dia a dia Nós se aprimorou Quem torceu contra Eu vou deixando um forte abraço Vai se atacar Quando ver mais um Que o neguinho lançou É que nós tá Bem mais forte na pista Pode falar Cês não botava fé e agora É nós que enforga Cantando nota Dias de glória Pois é Acompanha aí Que agora o feed Pra chustar do vius maloca Com fiapica Cavalona no giro Agora nós tá de esportivo Pois é Acompanha aí Que agora o feed Pra chustar do vius maloca Com fiapica Cavalona no giro Agora nós tá de esportivo Cheiroso nos trajes Tocando essa auge Tô na zona à noite E as cachorras late No alto falante Ouvindo uma louqueiragem Muito ouro no babante No giro na cidade Nos trajes mais bonitos Nós fecha camarote Que é os moleque bandido Que estoura no norte E os bico enrustido Se incomoda com a poche Calma aí meu amigo Hoje a inveja sofre Tá tudo sob controle Os progressos ativados A maldade é podre Por isso tô blindado Dentro da evoque Com os fumes lacrado Fogo na smoke Joga fumaça de ice Nós vai atracar bonito Do jeito que nós queria Sem perdão Pra quem tirou Vai ver nós Brilhando tipo estrela Agora a inveja sofre Ao ver um bom de bigode Com Deus e num cacassorte Vou dar um giro na norte Pra ver qual o esquema No back exala a qualidade Subiu pra cabeça Bateu carrinho de pipoca Nas ideias sem leme Pois é Pois é Pois é Pois é Pois é Comédia a vontade Quero de bracha e fuma um Na favela Com meus irmãos É normal os invejosos Invejar só quem é bom É comum Essas bandida querem aproximação Pois é Pois é Pois é Em 20 no raccro Eu tô pela tira Reluzente no racismo Elas molha a calcinha Milhão na minha conta Sem a moto pela pista Embassando na dos fórdios Tacando o pau, consegui Pois é Acompanha aí que agora o feed Pra estustar do Viosmaloca confia을 Pecaca balona no giro Agora nossa tádia esportivo Pois é Acompanha aí que agora o feed Que éảnica Pe firstly maloca coco Pecaca Ist save Agora nós tá aqui esportivo